Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Dei com o Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. E o ministro Luiz Roberto Barroso fez o seu último discurso, o último pronunciamento, como presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Ele tá passando a bola pro ministro Edson Fachin, que vai ocupar o cargo até mais ou menos o meio do ano, quando então assume quem? O ministro Alexandre de Moraes. Bom, ao meu ver, foi mais um discurso político difícil de se ver. Eu vou privar vocês aqui dessa imagem, tá? Não vou mostrar. Mas ele desceu duras críticas ao presidente Bolsonaro, fez vários ataques e até imputou a ele falsamente crimes. É isso mesmo. Lembra daquela história de que caças da Força Aérea estouraram vidraças do tribunal? Pois é. Ele diz que isso foi a mando do presidente Bolsonaro, né? E foi uma grande fake news, porque isso acaba de ser desmentido. É claro que a grande imprensa ia atrás de pessoas que pudessem corroborar essa narrativa do ministro Barroso, essa fake news, né? Esse crime falsamente imputado ao presidente Bolsonaro. E foi isso que eles fizeram. Foram atrás do comandante da Força Aérea, na época, que disse o seguinte. Olha só, prestem muita atenção. Ex-comandante nega que Bolsonaro tenha mandado caças sobrevoar em STF. Olha aí a grande narrativa sendo desmentida. A grande fake news, né? Tô aqui não querendo falar fake news, porque isso vindo de um ministro do STF é muito feio. O ministro Barroso disse que o presidente mandou os caças da FAB sobrevoarem o prédio do STF e, consequentemente, estouraram as vidraças. Não foi o que aconteceu. Isso acabou de ser desmentido. O que é isso, então? É uma mentira. É uma fake news. Será que ele vai ser incluído no inquérito do ministro Alexandre de Moraes? Vamos aguardar pra ver. Então, continuando aqui. O Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, ex-comandante da Aeronáutica, negou que o presidente Jair Bolsonaro tenha feito um pedido para que caças da Força Aérea Brasileira sobrevoassem o prédio do Supremo Tribunal Federal como uma forma de intimidação contra os ministros da Corte. A versão de que Bolsonaro teria ordenado o sobrevoo rasante sobre o STF foi divulgada pelo ex-ministro da Defesa, Raul Jugma, como o Oeste registrou. Jugma, que também ocupou a pasta da Justiça e da Segurança Pública no governo do ex-presidente Michel Temer, disse ainda que a saída dos comandantes das Forças Armadas em março se deveu justamente à suposta determinação de Bolsonaro, que não teria sido cumprida pelos chefes militares. Abre aspas. Comigo nada foi tratado sobre isso, não houve nenhuma consulta, nenhuma conversa sobre isso, disse Bermudes à revista Veja, né? Pois é, os checadores aqui da Veja já foram logo checar os fatos, né, na esperança de encontrar alguém que corroborassem com essa falsa acusação do ministro Barroso. O ex-comandante da Aeronáutica também rechaçou a tese de que a saída da antiga cúpula militar teria alguma relação com a suposta interferência de Bolsonaro. Abre aspas, eu ainda estou no que chamo de minha licença sabática, não me envolvendo em força aérea, nem em política e nem em nada. Tenho um apreço por todos, o próprio ministro Júlio, quando foi o ministro da Defesa, tinha uma relação próxima e fraterna conosco. A grande pergunta, pergunta que não quer calar agora, é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes vai incluir o ministro Barroso no inquérito das fake news? Porque isso foi uma clara fake news. Além, é claro, do ministro Barroso ter falado outras coisas, como, por exemplo, que o Brasil perdeu respeito no cenário político mundial, quando, na verdade, o presidente é recebido com um tapete vermelho em todas as nações por onde ele anda, foi recebido assim na Índia, foi recebido assim na Rússia, agora na Hungria. Aonde quer que o presidente vá, ele é recebido com grande honra, com grande festa, com grande alegria, com muito respeito. O Brasil, na verdade, recuperou o respeito que tinha perdido no passado, quando só negociava com partidos, com países de esquerda, com ditaduras totalitárias de esquerda. Ditaduras que talvez, ao que parece, o ministro Barroso tenha preço, porque não é possível para ele falar um negócio desse, né? Mas tudo bem, a pergunta é, será que ele será incluído no inquérito das fake news? Será que o ministro, o ex-ministro Raul Julgman, vai ser incluído no inquérito das fake news? Porque os dois fizeram uma clara fake news, mentira, mentira. E aí, será que o ministro Alexandre de Moraes vai provar para a população brasileira que é isento, que é justo e vai incluir os dois no inquérito? Mas olha só que interessante, pessoal, além do ex-comandante da aeronáutica, ontem no programa Pingo nos Is, o Zé Maria Trindade também desmentiu essa mentira. Isso porque ele estava lá, o Zé Maria, porque isso aconteceu realmente. Só que olha só, isso foi em 2012, quando o presidente Bolsonaro ainda era deputado federal e não tinha qualquer relação com a cúpula das Forças Armadas. Não era sequer conhecido no cenário político nacional, não tinha qualquer esperança de se tornar presidente da república. Infelizmente, quisera eu o presidente tivesse sido eleito muito antes, né? Mas, felizmente, esse tempo chegou. A questão é que isso já foi desmentido amplamente, né? O Zé Maria Trindade estava lá, foi desmentido pelo próprio ex-comandante da aeronáutica e a pergunta, repito, que não quer calar, é se o ministro Alexandre de Moraes vai incluir o ministro Barroso e o ex-ministro Raul Julgman no inquérito das fake news. Agora, que vergonhoso isso, hein? Não sei se isso é oriundo de algum assessor do ministro Barroso, mas é vergonhoso para um ministro da mais alta corte do país, que diz que quer combater as fake news e a desinformação, quer até proibir o Telegram com o pressuposto de combate à desinformação no período eleitoral, cometendo uma fake news deslavada como essa, contra a mais alta autoridade da república, que é o presidente Jair Bolsonaro. É vergonhoso. Ele sim deveria ser incluído no inquérito das fake news. Ele não tem moral nenhuma depois disso para falar sobre fake news. Essa é a minha opinião. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, fiquem com Deus e até a próxima.